Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Introdução Não há qualquer dúvida sobre o fato de que o apóstolo Paulo foi o autor dessa segunda carta endereçada à igreja em Coríntios. Alguns meses depois de escrever primeiro Coríntios, Paulo decidiu que era necessário realizar um encontro pessoal aos irmãos Coríntios, mesmo que essa visita fosse representar um momento doloroso para todos, era imperioso que acontecesse urgente. Os problemas e desvios doutrinários apontados por Paulo em sua primeira carta ainda não haviam sido corrigidos. Houve ainda uma terceira carta, enérgica e pesarosa, mas, segundo a providência divina, perdeu-se no tempo e no espaço, sem jamais ter feito parte do cânon neotestamentário. Alguns historiadores e teólogos sugerem que os capítulos 10 a 13 poderiam ser parte da carta corretiva ou severa, contudo, não há qualquer evidência real em favor de tal divisão em 2 Coríntios. Essa é uma epístola apostólica enérgica e corajosa. O principal objetivo de Paulo, claramente expresso pela maneira fraternal, mas firme com que profetiza a verdade e aplica a palavra de Deus, é evitar que falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja minassem a pureza do cristianismo, contestando sua integridade pessoal e autoridade apostólica. Paulo não escreve como mero líder autoritário, temeroso pela possível perda de sua posição de comando, mas sim como verdadeiro pai espiritual dos cristãos de Corinto, aos quais amava profundamente e se preocupava em que tivessem o maior e melhor crescimento espiritual, alimentando-se da verdade bíblica e livres das ideologias pagãs, místicas e judaizantes que se propagavam por toda a Corinto da época. A situação da igreja em Corinto era de tamanha carnalidade e desrespeito às autoridades espirituais que Paulo precisou falar sobre sua própria pessoa e testemunho imaculado em Cristo. Embora tivesse apelado para o próprio conhecimento pessoal e íntimo que os coríntios tinham dele e de seu caráter, e ainda que tivesse recordado os enormes sofrimentos incorridos com o objetivo de levar-lhes a mensagem regeneradora e salvadora do Senhor, ele agiu com sensível humildade, transparência e sinceridade, expressando muitas vezes seu embaraço com a necessidade de evidenciar tais aspectos da sua vida e ministério em Cristo. Por todo o texto dessa notável e rica epístola, percebemos a mais elevada dignidade, devoção, fé sincera e inabalável, bem como a mais autêntica e intensa paixão do pastor por seu Deus e povo. Paulo tem a coragem de se apresentar aos seus leitores como o mais fraco e inútil dos homens, exemplo dos pecadores, mas perfeitamente consciente que é justamente por meio dessa fragilidade humana que o amor e o poder de Cristo se revelam ao mundo como fruto da graça, soberana, infalível e perene de Deus. Essa epístola apostólica se aplica aos nossos dias em que o estrelato gospel parece ofuscar o brilho sublime e poderoso da glória de Deus nos homens de fé. Por isso, seu estudo e aplicação prática são mais do que oportunos. Sua nota especial está sobre a doutrina de reconciliação em Cristo e seu tema de glória por meio do sofrimento consciente, sincero e dedicado, que significa uma verdadeira renovação da visão e da vitalidade do povo de Deus. Historiadores, arqueólogos e biblistas concordam que a segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi publicada no mesmo ano de 1 Coríntios, ou seja, 55 d.C. Com base em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 5 ao 8, concluímos que 1 Coríntios foi escrita na cidade de Éfeso, antes do evento do Pentecostes na primavera. Cerca de seis meses mais tarde, já na Macedônia, mas antes do inverno, o apóstolo se vê impelido a escrever 2 Coríntios. Em sua saudação inicial, Paulo deixa claro que a carta tinha como principais destinatários a igreja em Coríntio e todos os demais cristãos do vasto território da Acaia, província romana que englobava toda a região grega ao sul da Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 1 Saudações de paz e graça Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consolem todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, os sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé que continuará nos livrando. Contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Pois absolutamente nada vos escrevemos, além dos assuntos que ledes e bem entendês, e espero que os compreendais de forma plena. Assim como também, já em parte, nos compreendestes de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que recebesses um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los. Será que ao planejar assim o fiz com leviandade? Ou será que ao tomar decisões, tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com o sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Porquanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém, é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos uniu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Portanto, invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que vos voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Comentário do capítulo 1 Paulo reivindica sua plena autoridade apostólica, em respostas a acusações de seus adversários. A Igreja de Deus é a comunidade dos crentes em Cristo, representantes locais da imensa Igreja Universal. A palavra secular e original, grega, eclesia, assembleia, é qualificada pela frase de Deus como Israel de Deus, em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Os santos é uma outra expressão que se refere ao povo de Deus e significa aqueles que foram separados para adorar e servir ao Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 7 O nome Acaia diz respeito à Grécia, em oposição à Macedônia, situada ao norte. Embora Paulo tenha escrito, em resposta aos coríntios, seu conteúdo e princípios teológicos beneficiaram muitas outras igrejas até nossos dias por meio das cópias que circularam por toda a Grécia. Deus não é uma entidade invisível e desconhecida. Ele é o Pai e Deus de Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor. A expressão idiomática, Pai das Misericórdias, significa que o Senhor é fonte de toda a graça e perdão. Deus da Consolação quer dizer, Deus Paracleses, ou seja, Deus presente, amigo, encorajador. Para defender sua lealdade diante dos ataques mentirosos de seus inimigos, Paulo usa a expressão grega, elicrineia, sinceridade, que se refere ao processo de sacudir cereais numa peneira a fim de separá-los das cascas e de toda sujeira. Por isso, Paulo se sente em paz diante do exame perscrutador de Deus e de qualquer investigação apurada dos irmãos. Afinal, o apóstolo não era um estranho, pois havia previamente convivido 18 meses com a igreja quando chegara pela primeira vez em Corinto, Atos capítulo 18, versículo 11. E, portanto, seu caráter e dedicação ao serviço do Senhor tornaram-se evidentes diante de todos. Alguns irmãos na igreja em Corinto haviam se deixado enganar pelas cláusulas dos falsos apóstolos que estavam infiltrados entre os crentes. Paulo aponta para a volta gloriosa de Cristo como o dia do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20. Os inimigos de Paulo tinham procurado persuadir os cristãos em Corinto de que, como mudara seus planos, sua palavra não era digna de crédito, pois ele seria uma pessoa instável e irresponsável. Paulo reafirma seu compromisso de amor para com Deus e seu ministério e faz referência à mensagem do Evangelho que pregaram aos coríntios. Uma vez crendo no Evangelho, descobriram que era de todo verdadeira e isenta de ambiguidades e, por meio da experiência que tiveram com seu poder transformador, comprovaram ser uma grande afirmativa em Cristo em que todas as promessas de Deus são, de fato, sim. Paulo mudou seu plano inicial somente por causa da grande compaixão que sentia por seus filhos na fé em Corinto, pois não queria precisar usar a vara da repreensão contra os altivos e arrogantes que estavam tumultuando a igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Contudo, foi muito mal interpretado e difamado por alguns. Mesmo na qualidade de apóstolo, Paulo não desejava impor suas diretrizes de forma despótica. Antes, desejava ser conselheiro e servo, promovendo a santificação e a alegria espiritual dos seus amados irmãos. Capítulo 2 Sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza, pois, se os entristeço, quem me alegrará, senão vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto, vos escrevi em meio à grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte para não ser servo demais a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que não sejam dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se, por meio dessa prova, seriéis obediente em tudo. Se perdoares alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso, me despedi deles e rumei para Macedônia. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque, para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiro de morte para morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Comentário do capítulo 2 Paulo faz referência a um segundo encontro com os irmãos em Corinto, o qual lhe trouxe grande amargura. Não se trata da primeira visita, quando houve a fundação da igreja, local na cidade, todavia não se sabe ao certo quando ocorreu esse encontro doloroso. Contudo, fica claro que a visita que está por acontecer será a terceira, e que Paulo deseja evitar outros desabores e o constrangimento de precisar usar o rigor da sua autoridade apostólica, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Paulo escreveu uma carta repreensiva entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas que não foi preservada entre os textos canônicos da Bíblia. Juntamente com a severidade das palavras, lágrimas de amor fraterno acompanharam a admoestação do apóstolo de Cristo. Paulo refere-se a uma pessoa específica que o teria ofendido muito, mas que não se trata do homem incestuoso de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que Paulo não tolerou na igreja. Este outro transgressor sofreu uma pena eclesiástica imposta de forma democrática por decisão da maioria da igreja. Contudo, como o culpado demonstrou arrependimento por seu pecado, Paulo exorta aos coríntios que encerrem o castigo e recebam o arrependido na comunhão da igreja. A disciplina na igreja, por mais necessária e importante que seja, não deve ser aplicada sem graça e esperança sincera de recuperação do penitente. Paulo havia viajado rumo ao norte, de Éfaso a Troade, famosa cidade no litoral do Mar Egeu, embora soubesse que seu amigo Tito estava seguindo o mesmo itinerário, mas na direção inversa, ansiava poder encontrá-lo de passagem em Troade, a fim de ter notícias de Coríntios, coisa que não ocorreu, e o fez partir rapidamente para a cidade de Filipos, na Macedônia. Paulo abre um parêntese na descrição do seu itinerário, que retoma no capítulo 7, versículo 5, e passa a refletir sobre a fé triunfante. Um louvor a Deus por sua graça inesgotável e incessante para com todas as nossas situações de vida, mesmo as mais ameaçadoras e aparentemente destrutivas. Paulo usa a expressão grega triunfo, que era aplicada aos glamurosos cortejos dos generais e imperadores, trazendo seus tesouros de guerra, em desfile por ruas perfumadas, pela queima de grande quantidade de especiarias aromáticas. Acompanhados de uma enorme fileira de cativos, no mesmo pensamento, o apóstolo faz referência aos sacrifícios aceitáveis a Deus no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 29, versículo 18. À medida que o aroma do Evangelho é espalhado no mundo, pelo testemunho cristão, todos podem experimentar o seu bom perfume. Entretanto, essa fragância pode ser interpretada de duas maneiras, cheiro de vida eterna pelos salvos e cheiro de morte e destruição por aqueles que estão perecendo. Não porque a mensagem do Evangelho possa exalar um cheiro mortífero, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus em Jesus Cristo, confirmaram sua escolha, a morte eterna. Quem são os capacitados a compreender esse mistério? A resposta está no capítulo 3, versículo 5. Paulo usa a palavra grega mercadejar, comum entre muitos caixeiros viajantes da época, que procuravam de todas as maneiras iludir e enganar seus clientes, com a finalidade de lhes vender suas mercadorias e obter lucros escorxantes para fazer suas afirmações muito sérias. Primeiro, havia, já naquela época, falsos mestres, que aproveitando a explosão de crescimento do cristianismo, tinham se infiltrado nas comunidades cristãs e, particularmente, na igreja de Corinto, com o principal objetivo de arrancar bens e dinheiro dos membros ingênuos da igreja. Segundo, Paulo defende sua sinceridade e lealdade para com o Senhor e com os irmãos, lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada a receber em troca, sempre procurando não ser pesado financeiramente aos cristãos de qualquer igreja. Capítulo 3 Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tens demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe à morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Comentário do capítulo 3 Corinto havia sido invadida por grande quantidade de falsos crentes e andarilhos milagreiros que se diziam mestres da verdade apostólica. Por isso, os coríntios passaram a pedir cartas de recomendação aos missionários e mestres cristãos que chegavam à igreja. Paulo não precisava de qualquer recomendação, pois sua obra estava estampada na própria vida de muitos membros da igreja, transformados pelo poder do evangelho. Entretanto, mesmo com todos os cuidados, alguns impostores conseguiam forjar falsas cartas de recomendação e se infiltrar nos ministérios da igreja. Os documentos e as cartas eram comumente redigidos sobre pergaminho ou papiro. Paulo compara o desbotamento natural da tinta, letras, e sua facilidade de ser encoberta com a marca indelével e permanente do Espírito. A palavra de Deus está escrita no coração dos crentes, não em placas de argila ou pedra, como no Sinai. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Paulo explica, logo a seguir, a importância dessa diferença entre a antiga e a nova aliança. Paulo responde aqui a pergunta levantada no capítulo 2, versículo 16. Nossa força, capacidade, dons e talentos vêm do Senhor. O cristão, maduro, tem plena consciência dessa verdade e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Os ministros são aqueles que servem à causa do Senhor. Aqui Paulo retoma o tema do versículo 3. Tábuas de corações humanos. Hebreus capítulo 7, versículo 22 e capítulo 8 a 10. Paulo adverte a igreja sobre os judaizantes, judeus cristãos que queriam guardar a Torá e as leis rabínicas, os quais se diziam discípulos de Pedro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. E revela que os cristãos, em cujos corações habita o Espírito, têm a lei escrita em suas próprias almas pelo Senhor. O Deus vivo, conforme a promessa da nova aliança, entregue pelos profetas do Antigo Testamento. A expressão grega literal, a letra mata, mas o Espírito da vida, não quer dizer que o significado externo e literal da Bíblia seja mortífero ou inútil. E que o sentido interior, místico e subjetivo, tenha maior valor. O tema original, letra, tem o sentido de lei ou padrão de conduta, diante do qual todos os seres humanos são culpados, pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. E por isso, já estão condenados à separação eterna de Deus, morte. O sacrifício expiatório de Cristo pagou a pena de todos os que têm fé nesse ato salvífico do Senhor e, portanto, são agraciados com a habitação do Espírito do Deus vivo em seus corações, a fim de fortalecê-los e conduzi-los ao amadurecimento espiritual. É o Espírito Santo que, cumprindo a promessa da nova aliança, escreve a lei no interior da alma do crente, concede-lhe amor pelos mandamentos do Senhor, os quais ele antes odiava e lhe abençoa com capacidade para viver uma vida cristã autêntica e testemunhar ao mundo o poder regenerador e transformador do Evangelho. Um poder que antes, por mais inteligente ou virtuoso que fosse, não dispunha. A lei, conforme a antiga aliança, entregue ao povo de Deus no Sinai, não era de forma alguma má ou infrutífera. Na verdade, Paulo a conceituava como santa, justa, boa e espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 ao 14. O erro e a pecaminosidade está na alma e nas ações das pessoas que, como transgressores da lei, trazem sobre si justa condenação e punição. A glória de Deus estava presente na entrega da lei e o seu brilho ficava refletindo no rosto de Moisés quando este descia da montanha. Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30. O ministério do Espírito Santo produz justificação e vida em vez de condenação e morte. A expressão original, justiça, tem o sentido objetivo de justificação e pessoal de santificação. Paulo comenta no trecho que vai de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a capítulo 4, versículo 11, As duas principais dificuldades dos ministros, servos do Senhor, a cegueira e surdez espiritual dos ouvintes e a fraqueza do ministro. Moisés usava um véu para cobrir o rosto, a fim de impedir que os israelenses vissem a glória de Deus se desvanecendo e isso viesse prejudicar a fé e a obediência do povo. Êxodo capítulo 34, versículo 33 a 35. Esse mesmo véu ainda reside figuradamente na memória dos judeus e os impede de reconhecer o caráter temporário e insuficiente da antiga aliança. Somente as pessoas que recebem a Cristo como Deus e Salvador pessoal têm a capacidade de perceber como a nova aliança transcende e substitui para sempre a antiga, e isso por causa da glória maior. Paulo se refere a Torá ao dizer quando Moisés é lido. O versículo 16 é uma citação do texto, Êxodo capítulo 34, versículo 34, da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. O Senhor, em hebraico, Iavé, que significa Jeová, em Êxodo capítulo 34, versículo 34, corresponde ao Espírito na nova aliança anunciada pelo apóstolo Paulo. A presença do Espírito de Deus na alma do crente o liberta da lei e do legalismo e o influencia a fazer a vontade do Pai por amor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os termos Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito Santo e Cristo são expressões intercambiáveis com basicamente o mesmo significado. Isso porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e as duas primeiras pessoas da Trindade realizam seus propósitos mediante a ação do Espírito Santo. Moisés, ao se aproximar do Senhor e ouvi-lo, tinha seu rosto iluminado por sua glória, que resplandecia e encorajava a todos à sua volta. Contudo, com o passar dos dias, o brilho da glória do Senhor estampado em Moisés começava a perder seu fulgor e ele procurava esconder seu rosto natural. Paulo afirma que os cristãos estão sendo transformados dia após dia com glória cada vez maior. O próprio Jesus Cristo é a glória de Deus na plenitude do seu esplendor. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Dele é a glória perene que não se dissipa nem perde o brilho, a mesma que tinha o Pai antes de haver criado o universo. Os cristãos fiéis são feitos participantes dessa glória à medida que caminham mais e mais em comunhão com o Espírito de Cristo. A essa caminhada espiritual, que dura a vida toda, se dá o nome de santificação. Capítulo 4. O apóstolo é fiel ao ministério. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus, dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, cri, por isso, declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Comentário do capítulo 4 Quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos chama para a realização de uma obra, juntamente com as missões, nos concederá toda a capacidade e as forças necessárias para que possamos perseverar e vencer em meios às adversidades e obstáculos. Como Paulo, somos chamados ao glorioso Ministério da Reconciliação. É o poder de Deus que transforma o mais obstinado, cruel e cego dos corações, e não qualquer de nossas habilidades pessoais. Atos capítulo 1, versículo 8 Romanos capítulo 1 Versículo 16 Na época do apóstolo Paulo, já havia os atores pseudocristãos, expressão derivada da palavra grega hipocrisia. Falsos mestres evangélicos, que usavam todo tipo de ardil e manipulação para convencer seu público sobre suas próprias crenças, com o objetivo de conquistar um grupo de patrocinadores para seus projetos pessoais. Paulo, entretanto, pode apelar para a consciência de cada um dos coríntios e invocar sua própria integridade diante do Senhor, porquanto a sua teologia, ética e prática missionária eram demonstradas em toda parte por meio da transparência, clareza e fidelidade com que expunha a verdade, sem jamais apelar para a fraude ou qualquer tipo de engano. Apesar de todas as possíveis explicações sobre o mal e a incredulidade sobre a terra, o fato é que há um poder invisível agindo eficazmente nos bastidores da existência humana, que emana da pessoa de Satanás o arco inimigo de Deus. As pessoas que defendem e praticam a impiedade e perversão da palavra de Deus, de alguma forma, seguem ao diabo e têm de fato feito dele seu Deus. O apóstolo se refere à era presente em contraste com a era eterna, purificada por Jesus para sempre. Gálatas capítulo 1, versículo 4. E continua a usar o exemplo do véu sobre o rosto de Moisés, no sentido de cobrir a glória divina aos que não desejam ver com os olhos da fé e receber o Evangelho, a verdadeira glória eterna. Jesus Cristo, o Filho e a segunda pessoa da trindade, é o único capaz de revelar plenamente a imagem de Deus, pois Cristo é o próprio esplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a verdadeira imagem de Deus, em latim, imago dei, na qual o homem foi originalmente criado e na qual a humanidade salva está experimentando o poder da transformação, até que no final dos tempos dessa era decadente, na segunda e gloriosa volta de Cristo, todos os crentes sinceros serão feitos à semelhança de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Essa foi a expressão que Deus usou na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao 4. Da mesma maneira como abençoa o novo nascimento, a nova criação dos crentes em Cristo, à medida que as trevas e amarras do pecado são dissipadas pela poderosa luz do Evangelho. A glória que ilumina o coração de Paulo e dos cristãos fiéis é o esplendor do rosto de Cristo, que veio até nós da parte do Pai Celeste para habitar em nossa alma e não apenas um tabernáculo no deserto. João capítulo 1, versículo 14. Era costume esconder tesouros em vasos de barro, que exteriormente não tinham qualquer adorno nem chamavam a atenção. Foram em vasos simples como esses que se encontraram os conhecidos rolos do Mar Morto, no Monte Curran, próximo ao Mar Mediterrâneo, e outros muitos tesouros. Paulo usa a ideia de que a insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus em toda essa carta à igreja em Corinto. A fraqueza física de um ministro de Deus inclui temor e tremor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, enfermidades, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e todo tipo de tribulações e perseguições, versículos 8 e 9. A fragilidade da pessoa humana, tão bem apresentada na figura do vaso de barro, pode ser observada na própria vida diária do apóstolo Paulo, em suas constantes adversidades e perseguições, que o esbofeteavam por amor do Evangelho e por meio das quais compartilhava as aflições e a glória de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. A fé no Senhor produz o testemunho cristal, por isso Paulo dedicava-se à vida missionária incansavelmente, a fim de levar aos desconhecidos em todo o mundo a gloriosa palavra da salvação, o Evangelho. O mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15, da sabedoria, Efésios capítulo 1, versículo 17, da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29, e da glória, primeiro Pedro capítulo 4, versículo 14. Somos encorajados pelo apóstolo Paulo a fixar nosso olhar de fé na glória eterna, e não somente nos momentos circunstanciais e passageiros dessa nossa curta existência terrena. Alegrias e tristezas passam muito depressa e não devemos, portanto, nos prender a qualquer delas. Concentrar toda a nossa atenção nos eventos do dia a dia, visíveis, pode nos levar ao desânimo. Apesar das realidades não palpáveis, invisíveis, não terem aparência de realidade, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 27. Tem valor eterno e são imperecíveis. Por isso, somos estimulados a olhar para o céu de onde vem chegando nosso Salvador em glória e onde vamos viver para sempre. Não para as aparências transitórias dos cenários deste mundo que agoniza. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Capítulo 5. A morada eterna do cristão. Estamos certos de que a esta nossa temporária, estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser, revestidos da nossa morada celestial, porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que, semelhantemente, esteja bem claro em vossa consciência. Não estamos tentando, outra vez, nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhades por vossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já o não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Comentário do capítulo 5 Paulo chegou a uma perfeita compreensão sobre a temporalidade e fragilidade do nosso corpo e o equiparou a uma simples tenda nômade, vulnerável e passageira, como o tabernáculo dos judeus no deserto, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nossa habitação no céu, entretanto, é sólida e permanente, como uma construção de alvenaria, edifício, uma obra das mãos de Deus, Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Só receberemos o corpo ressurreto por ocasião do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo, João, capítulo 14, versículo 2. Nossa casa eterna, refúgio seguro, provida por Deus, é retratada por Paulo como algo que o cristão veste. Um corpo sem sua roupagem é o estado daqueles cuja habitação temporária e terrena foi, de uma hora para a outra, destruída pela morte. Os cristãos sinceros participam da vida e da ressurreição de Cristo, portanto, não serão consumidos pela morte, como se diz desde a antiguidade, mas absorvidos pela vida em Cristo, conforme a alteração feita por Paulo no antigo adagio popular. A morte e a sepultura sempre foram consideradas as grandes devoradoras da vida. Cristo alterou maravilhosamente o destino dos seres humanos que nele creem. Ainda que nossa alma resida temporariamente em uma casa, corpo, terrena, isso não significa que o cristão esteja privado da presença espiritual do Senhor para ajudá-lo em sua peregrinação diária. Essa é a missão do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos, capítulo 8. Paulo sabia que o crente, após a morte do corpo, segue para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Contudo, esse estado incorpóreo e incomunicável com os que ainda vivem na terra não é um limbo, lugar para onde vão as almas das crianças sem batismo, segundo a teologia católica do século XIII, pois o cristão sincero, assim que morre, é acolhido na casa do pai e começa a receber as recompensas à sua fé. E isso é incomparavelmente melhor do que a vida nesse corpo, nesse nosso corpo. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Paulo usa literalmente a expressão grega philotimomata, que significa fazemos nossa ambição para dizer da sua paixão em fazer a vontade de Deus, quer estivesse com vida, quando da segunda vinda do Senhor, quer já houvesse adormecido e deixado seu corpo terreiro. Mediante a fé sincera na pessoa e no sacrifício remedor de Cristo, todo cristão é alcançado pela graça da justificação plena e eterna de Deus, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, será necessário que cada crente seja julgado e responda por suas ações, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Portanto, compareceremos à presença do Senhor com nossas memórias, sobretudo o quanto realizamos por meio do corpo durante nossa existência na Terra. Logo em seguida, entretanto, reconheceremos que nossos pecados e faltas foram todos lavados e apagados para sempre pelo poder do sangue de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. As escrituras não oferecem base teológica sustentável para a doutrina de um purgatório, onde as almas dos cristãos passariam por um período de punições e purificação, até poderem adentrar aos céus. Os pagãos e incrédulos passarão por um outro tipo de julgamento, Romanos, capítulo 2, versículo 5 ao 16. A fim de serem condenados à separação eterna de Deus, morte. Aqui, no entanto, Paulo trata especificamente dos cristãos. Normalmente, os falsos líderes cristãos não se preocupam com o desenvolvimento de uma espiritualidade genuína, sadia e profundamente alicerçada em Cristo. Eles se concentram na popularidade e na própria riqueza. Por isso, os inimigos de Paulo o acusavam de algum tipo de desequilíbrio mental ou emocional, pois sua história de conversão e a paixão sincera com que pregava e exercia o ministério missionário eram além do normal. Paulo, contudo, procurava manter a sensatez por amor aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Deus toma a iniciativa de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Ele é o reconciliador que une o pecador rebelde ao seu Criador. Reúne, religa, religião ou religare em latim. Cristo, o Filho de Deus, é o agente vital dessa reconciliação. A redenção é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. E isso ocorre em Cristo, porque em tudo o que existe foi criado. João, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 12. E em quem todas as coisas são perfeitamente restauradas em nova criação. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós, os reconciliados, somos os ministros, servos e embaixadores. E devemos proclamar a mensagem de reconciliação ao mundo, o Evangelho. Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana sem pecar. Como única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. Jesus na cruz do Calvário. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem, completamente justo, tomou sobre si nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos. Dessa maneira, nos outorgou sua justiça e, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Capítulo 6. Agora é o dia da salvação. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. com nosso coração aberto, nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco, em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos, abri pois também os vossos corações, jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós, Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Comentário do capítulo 6 O cristão que anda egoisticamente e não busca viver o evangelho de forma coerente à vontade do Espírito Santo e à palavra de Deus, transforma a graça divina apenas numa religião vã e ritualística. O tempo aceitável ou sobremodo oportuno refere-se, em seu sentido geral, a todos os atos salvíficos de Deus ao longo da história da humanidade. Contudo, seu cumprimento mais específico concretiza-se nessa época de graça entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Os crentes em Deus do Antigo Testamento foram contemplados com a mesma graça salvadora do Senhor por meio das promessas que viram e acolheram à distância pela fé e que se cumpriram plenamente na pessoa e obra de Cristo. João capítulo 8, versículo 56 Hebreus capítulo 11, versículo 13 A palavra original grega, upomone, traduzida em algumas versões por paciência, tem o sentido de seguir com a firme esperança de chegar a um final feliz. Um dos pais da igreja, Crisóstomo, chamou essa virtude de a raiz de todos os bens, ao considerar a perseverança como um dos fundamentos da vida cristã. Paulo zelava por sua vida com Deus e por seu testemunho como apóstolo, missionário e ministro de Cristo, diferentemente dos falsos mestres de seu tempo, que viviam muito bem em função do dinheiro que extorquiam de religiosos incautos. Paulo pagava um preço muito alto por sua conduta sincera e verdadeira. Sua carta de apresentação era escrita com suas próprias marcas no corpo e na alma, em favor das igrejas, especialmente dos cristãos em Corinto. Paulo havia aprendido que as verdadeiras e eternas riquezas não se consistem em bens mundanos, mas em ser rico para com Deus. O cristão não é impedido de ser próspero materialmente, mas deve preservar seu maior e mais importante bem, a herança de Cristo. Os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam a lisonja e demagogia a serviço do diabo, belial, é um termo derivado do hebraico para designar Satanás, Deuteronômio capítulo 13, versículo 13. Por isso, o apóstolo faz menção à proibição das misturas de fé, Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmos, portanto, não cristãos, se colocarão em julgo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo. Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Como edifícios, pedras vivas, separados para a residência permanente do Senhor, não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus, habitando em suas vidas, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Capítulo 7 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a nenhuma pessoa prejudicamos, de ninguém jamais nos aproveitamos. Não digo isso para, de alguma forma, vos condenar, pois afirmei que estáis em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. A minha confiança em vós é grande e muito me orgulho por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente, lutas, internamente, temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tens por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Por quanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Por quanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou mal, nem por causa daquele que foi prejudicado. Mas para que, diante de Deus, vos fosse possível perceber a si mesmos, como os sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramos-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito. Por quanto sua alma, semelhantemente, foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós, pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós. E não fui decepcionado por vós, mas como tudo o que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Comentário do capítulo 7 A vontade de Deus sempre foi estabelecer uma relação sincera, de amor e adoração, entre sua maior criação, o ser humano e seu Criador. Para que essa comunhão ocorra, é necessário que o homem se separe de toda imundície contaminadora. Quanto mais progredimos no processo de santificação, mais próximos de Deus desejamos estar. 1 João capítulo 3, versículo 3 Paulo havia sido acusado por falsos cristãos de ser injusto, destrutivo, ranzinza e fraudulento. Erros que eles próprios praticavam. A demorada digressão que começou no capítulo 2, versículo 14, termina aqui com uma exclamação de satisfação. As notícias que Paulo havia aguardado com tanta ansiedade da igreja de Corinto se revelaram boas e tranquilizadoras, proporcionando grande alegria à alma do apóstolo. Paulo retoma a narrativa que iniciara no capítulo 2, versículo 12 e 13. Quando compartilhava como sua esperança de se encontrar com Tito em Troade, fora frustrada e como ansioso por obter notícias e mais depressa voltar aos coríntios, rumou para Macedônia. Agora, contudo, explica que ao chegar na Macedônia, encontrou-se com seu amado amigo Tito, o qual lhe trouxe boas notícias da igreja de Corinto, acrescentando que ele próprio havia sido muito bem recebido pela igreja, o que muito alegrou o coração de Paulo. A palavra original grega, metanoia, significa arrependimento, mas no sentido de uma convicção prática em relação à mudança de atitude ou caminho, decisão necessária para a conversão e salvação de qualquer pessoa. A tristeza, conforme o Senhor, refere-se ao sincero e profundo sentimento, conclusão de se ter pecado contra a vontade explícita de Deus e por isso estar condenado à separação eterna de Deus, morte. Seguida de arrependimento, confissão e mudança possibilita a salvação. Por outro lado, a tristeza do mundo é um tipo de depressão e frustração egoísta, motivada pelas consequências dolorosas das atitudes pecaminosas, praticadas e não por um arrependimento teocêntrico. Capítulo 8 Contribuir com generosidade Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos, ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tens transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis neste privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la de acordo com os bens que possuís. Porque, se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Agradecemos a Deus por ter colocado o coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele, estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos aos olhos dos homens. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Comentário do capítulo 8 O capítulo 8 e 9 revelam conceitos de Deus sobre o ministério dos crentes de contribuir com suas vidas, bens e dinheiro para o progresso do Evangelho em todo o mundo. A contribuição para o sustento e avanço da obra de Cristo ou para a assistência social deve alicerçar sua motivação principal na mesma graça divina que levou Jesus a entregar-se por nossa salvação em sacrifício perpétuo. Paulo salienta que os macedônios não contribuíram do que lhes sobejava, mas tirando, sem medida de sua própria pobreza, ofertaram com generosidade e grande alegria. A expressão grega original aplótetos, aqui traduzida por generosidade, tem o sentido de singeleza de coração. Somos motivados a contribuir com liberalidade, literalmente, sem calcular quanto estamos deixando de poupar, livres de motivos egoístas. Romanos capítulo 12, versículo 8 Quando a graça do Senhor inunda a vida do crente, sua contribuição não somente é teocêntrica, dirigida pelo Espírito, espontânea e generosa, como também realiza com muita alegria interior. Portanto, como também realizada com muita alegria interior. Portanto, não é necessário que os crentes pressionem ou sejam pressionados a cooperar. O testemunho de Paulo e de outros irmãos serviram de grande testemunho e motivação. Antes da motivação para a contribuição material e financeira com o ministério da igreja, o crente é impulsionado pelo Espírito Santo a doar sua vida a Jesus, seu Salvador e Senhor. Os macedônios se ofereceram como missionários ao lado de Paulo e para cooperar de todas as formas com a expansão do reino de Deus por todo o mundo. O crente sincero chega à conclusão de que pessoas, almas, são muito mais importantes do que dinheiro. A coleta das ofertas havia começado entre os coríntios sobre a orientação de Tito há cerca de um ano atrás. Entretanto, pelos problemas surgidos na igreja, tal plano de ação havia perdido o interesse geral. Paulo, então, está enviando Tito de volta à igreja em Corinto, levando consigo essa carta de encorajamento. Deus Filho, em sua encarnação e morte expiatória na cruz do Calvário, no lugar de todo crente, esvanciou-se da sua glória e riqueza absoluta para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é um grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra até o glorioso retorno do Senhor. ao contribuir, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade, independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Os cristãos de Corinto eram economicamente mais prósperos que os macedônios. No entanto, Paulo lhes lembra da instabilidade da vida onde as situações podem se alterar de uma hora para a outra, Romanos, capítulo 15, versículo 27. Assim, no futuro, os crentes judeus na época necessitados da oferta poderão ajudar os coríntios de alguma forma. Paulo faz referência a Êxodo, capítulo 16, versículo 18 e 19 e lembra uma passagem na vida dos israelitas quando colheram diariamente o maná no deserto. Os idosos e fracos juntavam menos do que necessitavam enquanto jovens e vigorosos recolhiam mais, entretanto, a distribuição era equânime, de modo que o excesso de uns compensava a falta de outros e todos tinham suas necessidades supridas. Esse é o sentido do termo igualdade na doutrina bíblica. Tanto aqui como no versículo 22 não se é possível precisar quem é o irmão citado por Paulo. Tudo indica que sejam Lucas e Tíquico, Atos, capítulo 20, versículo 4. De qualquer maneira, homens de Deus bem conhecidos por sua fidelidade ao ministério. É muito importante que o servo do Senhor seja avaliado não somente por Deus, que a tudo contempla, mas pelo povo da igreja sobre a maneira bíblica, correta, ética e honesta com que vive e administra a obra de Cristo. Paulo usa o termo original grego apóstolos no sentido técnico e missiológico do Novo Testamento, isso é, mensageiro, Filipenses, capítulo 2, versículo 25. São representantes legais da igreja, oficialmente eleitos pelos cristãos e possuem a fidelidade indiscutível ao Senhor para servirem ao povo como delegados eclesiais. Poucos irmãos podem ser escolhidos como apóstolos, mas todo crente pode refletir a glória de Cristo em sua vida. Atos, capítulo 20, versículo 4. Capítulo 9. Orientações quanto à coleta. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a caia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei, que de fato estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. certos de que Deus é poderoso para fazer com toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ação, em ações de graças a Deus. Por quanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente, promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Comentário do capítulo 9 A doutrina do Novo Testamento sobre a contribuição econômica e financeira enfatiza os seguintes princípios a total liberdade e espontaneidade Atos capítulo 5 versículo 4 segundo Coríntios capítulo 8 versículo 11 A paz e alegria em contribuir no versículo 7 especialmente com os irmãos de Cristo com os irmãos em Cristo Gálatas capítulo 6 versículo 10 Entretanto a falta de cooperação com a igreja demonstra ausência de sensibilidade ao Espírito de Deus 1 João capítulo 3 versículo 17 Tiago capítulo 2 versículo 15 e 16 As ofertas ou contribuições regulares têm a finalidade de manter e expandir a obra do Senhor e possibilitar que nenhum membro da família de Cristo precise viver em miséria Testemunhos de doação sempre provocarão expressões de louvor e gratidão a Deus A responsabilidade espiritual de contribuir com a igreja é própria dos membros do corpo de Cristo Contudo os pobres não podem usar qualquer princípio bíblico para evitar a necessidade de trabalhar com afinco em reivindicar eventuais direitos sobre as posses dos mais prósperos Tanto o egoísmo como a ociosidade são atitudes contrárias à vontade expressa de Deus Segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10 Adagio rabínico bem conhecido mas não presente no livro de provérbios do Antigo Testamento A doação cristã é sempre uma cooperação com Deus e seu reino e deve ser espontânea fruto do amor as bênçãos decorrentes de se obedecer a voz do Espírito são certas e inevitáveis Lucas capítulo 6 versículo 38 Paulo salienta que o efeito da doação generosa dos coríntios vai ultrapassar em muitos limites da igreja em Jerusalém destino específico dessa oferta chegando a igreja em todo o mundo e todas as épocas promovendo em toda a parte e em muitos povos profundas manifestações de louvor ao Senhor o próprio Deus a quem servimos é o maior exemplo de generoso doador pois deu-se a si mesmo na pessoa do seu filho Jesus Cristo por nossa eterna salvação nesse sentido qualquer contribuição cristã é apenas uma maneira de manifestar nossa adoração gratidão e louvor por essa dádiva inefável 1 João capítulo 4 versículo 9 a 11 capítulo 10 a autoridade apostólica de Paulo e eu mesmo Paulo vos rogo pela paciência e bondade de Cristo eu que segundo dizem quando vos confronto face a face sou humilde entretanto quando ausente sou ousado no falar suplico-vos que quando estiver convosco não seja obrigada a usar de rigor e audácia tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos por quanto embora vivendo como seres humanos não lutamos segundo os padrões deste mundo pois as armas da nossa guerra não são terrenas mas poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançar desaperfeita obediência por ora observais tão somente a aparência externa dos eventos se alguém está convicto de que pertence a Cristo deveria considerar este fato assim como essa pessoa nós também somos propriedades de Cristo pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos otorgou não me envergonho desse sentimento pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas pois como alardeiam alguns as cartas dele são duras e exigentes contudo ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta quando estamos distantes seremos em atitudes quando estivermos presentes pois não ousamos igualar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos entretanto estes medindo-se e comparando-se entre si demonstram quão falsos de sabedoria são nós porém não nos orgulharemos além do limite adequado mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou o qual vos alcança inclusive com certeza não estamos indo longe demais em nosso orgulho como seria se não tivéssemos chegado até vós porquanto vos alcançamos com o evangelho de Cristo e da mesma forma não caminharemos além de nossos limites orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram pelo contrário nossa esperança é que a medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio para que assim nos seja possível pregar o evangelho nas regiões que estão além de vós sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro apesar de tudo quem se gloriar glorie-se no Senhor porquanto quem se vangloria não será aprovado mas sim aquele a quem o Senhor recomenda comentário do capítulo 10 os primeiros nove capítulos dessa carta demonstra que Paulo já havia conseguido solucionar alguns dos muitos problemas da igreja em Corinto entretanto um remanescente arrogante rebelde e faccioso continuava perturbando a paz da igreja com ilações e calúnias contra a autoridade apostólica de Paulo esse grupo propagou a falsa ideia de que Paulo era neurastênio inconstante e inseguro 1 Coríntios capítulo 1 versículo 20 capítulo 4 versículo 10 capítulo 14 versículo 3 eles alegavam que em suas cartas o apóstolo se beneficiava da distância e da impessoalidade para ser enérgico e corajoso mas em suas visitas pessoais era dócil e fraco Paulo apela a amansidão e benignidade de Cristo características típicas do Messias para confrontar firmemente seus opositores antecipando-lhes que terão oportunidade de comprovar a autoridade espiritual que ele recebeu de Deus e que no reino de Deus segurança e poder não tem nada a ver com retórica e violência Paulo está preparado para a guerra suas armas não são mundanas e de uso comum por parte daqueles que pretenciosamente confiam apenas em sua capacidade intelectual e carisma pessoal o apóstolo zela por estar em comunhão com Deus e pleno do Espírito Santo e não teme rechaçar os ataques dos falsos pregadores que procuram desviar o povo do caminho santo do Senhor para as fronteiras da perdição 1 Coríntios capítulo 2 versículo 13 e 14 armas contaminadas pelo mal são incapazes de combater o pecado e conquistar almas para Cristo Zacarias capítulo 4 versículo 6 portanto todo o pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício somente assim o âmago do nosso ser ficará plenamente submisso ao governo do Espírito Santo Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 Paulo procura não visitar os irmãos em Corinto até que a igreja de forma geral esteja submissa ao Espírito e portanto obediente aos princípios da palavra ministrados pelo apóstolo pois quem não é dirigido pelo Espírito Santo não tem qualquer respeito ou temor à palavra contudo em breve os desobedientes e rebeldes sentirão o poder e o rigor da disciplina apostólica Mateus capítulo 16 versículo 19 um dos problemas na igreja dos coríntios era o partidarismo vários grupos dividiam doutrinariamente a igreja havia um grupo que se autodenominava de Cristo 1 Coríntios capítulo 1 versículo 12 e justamente esses crentes se aliaram aos falsos mestres para questionarem a experiência pessoal de Paulo com Cristo e seu chamado ao apostolado Paulo que tivera um encontro real e marcante com o Senhor ressurreto tendo sido convocado ao ministério por ele e recebido do próprio Senhor o conteúdo do Evangelho que ensinava afirma categoricamente pertencer a Cristo tanto quanto qualquer crente convicto Paulo não abdicou de sua erudição e notável inteligência apenas deu maior destaque e expressão a sua experiência com Cristo e ao poder do Espírito Santo em sua vida por isso desprezou a eloquência formal e a ostentação de conhecimento acadêmico em prol de maior transparência e autenticidade na pregação da mensagem Cristo o Messias filho do Deus vivo crucificado em nosso lugar para a salvação eterna do crente e no discipulado dos cristãos especialmente na igreja em Corinto 1 Coríntios capítulo 2 versículo 1 ao 5 os falsos mestres e inimigos do Evangelho faziam uso da arte da retórica com o principal objetivo de extorquir bens e dinheiro daqueles que se deixavam envolver pela lábia lisonja e falsa simpatia o amor e a franqueza de Paulo eram tão verossímeis que seus próprios críticos e opositores não conseguiam desprezar o poder de suas palavras segundo um dos pais da igreja Clemente de Roma o apóstolo Paulo em cumprimento ao seu chamado missionário apostólico chegou até as regiões da Espanha muito além das terras gregas quanto aos rebeldes de opositores de Corinto nem seus nomes passaram para a história Atos capítulo 19 versículo 21 Paulo havia aprendido a não se orgulhar de suas capacidades experiências e dons pessoais mas a glorificar o nome do Senhor em sua vida por isso cita o profeta Jeremias Jeremias capítulo 9 versículo 24 capítulo 11 cuidado com a lábia do diabo quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura rogo-vos que sejais pacientes comigo pois tenho verdadeiro ciúme de vós e esse zelo vem de Deus pois vos consagrei em casamento a um único esposo que é Cristo a fim de vos apresentar a ele como virgem pura entretanto receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo por quanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio recebestes ou ainda um evangelho diferente do que tem desabraçado a tudo isso muito facilmente tolerais contudo não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos pois ainda que não use de eloquente oratória no entanto não me falta conhecimento em verdade nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação será que cometi algum pecado no humilhar-me com o propósito de vos exaltar pois vos preguei gratuitamente o evangelho de Deus para vos servir despojei outras igrejas de seus recursos recebendo delas sustento financeiro mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira não me permiti ser pesado a ninguém pois quando os irmãos vieram da Macedônia supriram toda a minha necessidade em tudo evitei ser um peso para vós e assim continuarei a caminhar tão certo como a verdade de Cristo está em mim absolutamente ninguém na região da Acaia poderá privar-me dessa glória por quê? será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? ora Deus sabe que vos amo o que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham por quanto tais homens são falsos apóstolos obreiros desonestos fingindo-se apóstolos de Cristo e essa atitude não é de admirar pois o próprio Satanás se desfaça de anjo de luz portanto não é surpresa alguma que seus serviçais fingam que são servos da justiça a fim dessas pessoas o fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco mas se assim pensais recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar ao declarar este orgulho não estou fazendo segundo o Senhor mas como quem perdeu a sensatez considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos ora eu digo ao modo posso me orgulhar assim vós que sois tão lúcidos certamente sabeis acolher os desequilibrados porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza ou vos explora ou aqueles que sobre vós se exaltam e até mesmo suportais quem vos esbofeteia para minha vergonha devo admitir que fomos fracos todavia naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se falando como louco também eu me atrevo ora são eles hebreus eu também sou são israelitas eu também sou são descendentes de Abraão eu também sou são servos de Cristo eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido pois trabalhei muito mais fui encarcerado mais vezes fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes cinco vezes recebidos juízes trinta e nove açoites três vezes fui espancado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio passei um dia e uma noite exposto a fúria do mar muitas vezes passei por perigos em viagens perigos em rios perigos entre assaltantes perigo entre os meus próprios compatriotas perigos entre os gentios perigos na cidade perigos no deserto perigos no mar perigos entre falsos irmãos trabalhei arduamente por diversas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum suportei frio e nudez além de tudo isso pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas ora quem se enfraquece que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido quem se escandaliza que eu de igual forma não fique indignado se portanto devo me orgulhar então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza o Deus e Pai de nosso Senhor que é bendito por toda a eternidade sabe que não estou falseando a verdade em Damasco o governador da cidade sob a autoridade do rei Aretas vigiava a cidade dos demacenos com o firme propósito de prender-me todavia através de uma janela desceram-me muralha abaixo dentro de um cesto e assim fui livrado das mãos dele Comentário do capítulo 11 Com o objetivo de tornar evidente a falsidade de alguns auto-intitulados apóstolos de Cristo Paulo se vê obrigado a comparar sua vida e obras em Cristo com as atitudes desses falsos mestres que estavam dividindo a igreja em Corinto e colocando os cristãos contra o verdadeiro mensageiro do Senhor Ao ter que apresentar suas credenciais e falar de suas virtudes para aqueles a quem tanto amava e tanto conhecia Paulo ironiza sua situação e comunica aos seus leitores que só estando fora de si para verbalizar tantas jactâncias e obviedades como aliás apreciavam fazer os falsos apóstolos Zelo é a expressão que retrata o cuidado extremo ciúmes de Deus para com seu povo noiva Israel no Antigo Testamento Isaías capítulo 54 versículo 5 Cristo é muitas vezes identificado no Novo Testamento como o noivo sendo a igreja personificada como sua noiva Paulo era reconhecido como pai espiritual dos coríntios e amigo do noivo por isso tinha a responsabilidade de garantir a saúde e a educação espiritual e moral da virgem à igreja não maculada por falsas doutrinas e conduzi-la pura ao casamento fiel e eterno com o noivo a estratégia da falsidade é que ela de fato não é toda mentirosa há sempre elementos de verdade em seu contexto e isso a torna ainda mais sagaz e perniciosa os inimigos de Paulo eram judeus também e estavam apresentando um Jesus de acordo com as suas próprias doutrinas judaicas os coríntios estavam aceitando conceitos de um espírito de escravidão medo e mundanismo em vez de apresentarem o fruto do espírito liberdade amor alegria paz coragem e poder historicamente líderes religiosos hereges despóticos e carismáticos tem sido mais ovacionados pelo mundo do que os santos servos do senhor por isso os crentes e as igrejas precisam ter cuidado para não se deixarem influenciar pelos superapóstolos ou eminências conforme a ironia usada por Paulo e assim em se afastar da verdade Galatas capítulo 1 versículo 6 ao 9 Paulo usa uma expressão muito rara em grego para construir uma metáfora em relação ao procedimento dos falsos apóstolos o termo aqui traduzido por pesado tem a ver com a atitude predatória de um peixe oriental que primeiro paralisa e hipnotiza sua presa para em seguida devorá-la tranquilamente era comum nas regiões da Grécia a província da Acaia ficava ao sul onde se localizava a cidade de Corinto no século 1 os mestres religiosos e filósofos itinerantes receberem por qualquer ensino que ministravam Paulo contudo havia decidido em seu coração não cobrar nada pela proclamação do evangelho e discipular do cristão embora aceitasse ofertas voluntárias conforme o ensino de Cristo Galatas capítulo 6 versículo 6 os falsos apóstolos alegavam que o ensino de Paulo era fraco e sem qualidade acadêmica por isso era de graça na verdade desejavam que Paulo passasse a cobrar por seu ministério e assim se igualasse a eles o apóstolo se nega a proceder assim e insiste em continuar sua jornada de pregar e testemunhar o dom gratuito de Deus irmãos da Macedônia e da igreja em Filipos foram movidos pelo Espírito e supriram todas as necessidades do apóstolo do Senhor Atos capítulo 18 versículo 5 Filipenses capítulo 4 versículo 15 Paulo usa uma expressão grega semelhante a alucinação ou ódio para expressar figuradamente seu estado hipotético de total descontrole emocional e psíquico em função de ter que dar provas da verdade transparente e inegável que vive desde que conheceu a Cristo os judeus costumavam aplicar um castigo muitas vezes mortal chamado quarentena que consistia de uma sessão de 40 chibatadas menos uma Mateus capítulo 10 versículo 17 oito furtigações são mencionadas aqui cinco pelas mãos dos judeus Deuteronômio capítulo 25 versículo 1 a 3 e três por autoridades romanas que usavam varas nessas ocasiões apesar da cidadania romana de Paulo que deveria tê-lo protegido desse tipo de castigo atos capítulo 16 versículo 22 a 29 em todos os lugares todos os dias Paulo corria risco de vida por causa do evangelho e dos amados irmãos como nos relata seu amigo Lucas no livro dos atos dos apóstolos Icônio capítulo 14 versículo 15 Listra capítulo 14 versículo 19 Filipos capítulo 16 versículo 22 Tessalônica capítulo 17 versículo 5 Éfeso capítulo 19 versículo 26 Paulo reconhece que sua própria fraqueza e as limitações humanas abrem caminho para que ele possa experimentar todo o esplendor e poder da graça superabundante do Senhor por isso ele chega à conclusão de que se há qualquer motivo de orgulho e glória é na obra que a misericórdia de Cristo realizou em sua vida e não em sua pessoa ou em algum trabalho que tenha realizado o servo de Deus que exorta os crentes a não se preocuparem várias vezes se desesperou por amor à igreja de Cristo Atos capítulo 20 versículo 19 Paulo refere-se ao rei Aretas 4º sogro de Herodes Antipas que reinou sobre os árabes na na Bateia de 9 a.C. a 40 d.C. nessa época o terrível imperador romano Calígula havia devolvido Damasco para Aretas pois essas terras já haviam lhe pertencido no passado Capítulo 12 o espinho na carne e a glória considerando pois ser necessário que vos exponha minhas glórias embora não me seja vantajoso orgulhar-me Passarei as quais não é concedido ao homem comentar Nesse homem me orgulharei mas não em mim mesmo a não ser em minhas próprias fraquezas Ainda que eu decidisse gloriar-me não seria de fato insensato porquanto estaria narrando verdades contudo evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim ou pode ouvir e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações foi-me colocado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar por três vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim entretanto ele me declarou a minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza sendo assim de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim por esse motivo por amor de Cristo posso ser feliz nas fraquezas nas ofensas nas necessidades nas perseguições nas angústias porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso de fato eu devia ser recomendado por vós visto que em nada fui inferior aos superapóstolos mesmo considerando que eu nada seja os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio de obras extraordinárias maravilhas e milagres assim em que fostes inferiores assim em que fostes inferiores as outras igrejas a não ser no fato de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vós perdoai-me por esta ofensa eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro e não vos serei pesado pois não vou em busca de vossos bens mas procuro a vós mesmos porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais mas sim os pais para os filhos desta forma de boa vontade e por amor de vós investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor assim visto que os amo tanto serei menos amado por vós seja como for não tenho sido um peso sobre vós no entanto como sou ardiloso vos conquistei com astúcia ora será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse acompanhado de outro irmão porventura Tito vos explorou não ministramos nós pelo mesmo espírito não seguimos juntos o mesmo caminho pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós ora é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo e todas as nossas atitudes amados irmãos tenho o propósito de vos fortalecer por quanto temo que ao visitá-los não os veja como eu gostaria e que vós também não me encontrem como esperavam receio que haja entre vós brigas invejas ódios ambições egoístas calúnias mexericos arrogância e muita confusão temo ainda de que quando estiver convosco outra vez o meu Deus me humilhe diante de vós e que eu lamente por muito dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando comentário do capítulo 12 Paulo usa de um recurso linguístico em seu texto original grego para narrar sua extraordinária experiência pessoal de arrebatamento estática ou êxtase preservando o quanto possível a humildade e a confidência diante do privilégio de vivenciar tal fenômeno no qual viu e ouviu manifestações inefáveis do Senhor a maneira de Paulo se colocar um homem em Cristo indica que ele não se considerava merecedor de tamanha graça nem ao menos compreendia se tal evento se deu como uma visão magnífica e extasiante ou se seu corpo físico foi trasladado para um plano celestial contudo recebeu o fato de boa vontade como prova do seu chamado apostólico Paulo não induziu ou conquistou sua experiência especial com Cristo por isso não se sentia no direito de dar ocasião a qualquer autoglorificação esse evento extraordinário aconteceu há 14 anos passados o que indica que Paulo estava em Tarso logo antes da sua primeira viagem missionária Atos capítulo 9 versículo 30 Paulo tem certeza de sua experiência arrebatadora diferentemente dos falsos apóstolos que apenas teorizavam sobre visões e revelações divinas ainda que os rabinos israelenses acreditassem em sete céus Paulo aqui se refere ao terceiro céu como lugar chamado paraíso o céu mais elevado situado muito além do céu imediato formado pela atmosfera terrestre e fora do espaço exterior com todos os seus astros e galáxias chegando onde Deus tem seu trono Deuteronômio capítulo 10 versículo 14 por isso declara-se que Jesus Cristo ressurreto e glorificado passou pelos céus e agora tendo sido elevado além de todos os céus está exaltado acima do terceiro céu onde as almas dos crentes que já deixaram seus corpos materiais descansam na presença do Senhor Hebreus capítulo 4 versículo 14 capítulo 7 versículo 26 Filipenses capítulo 1 versículo 20 ao 23 A grandeza e as maravilhas presenciadas por Paulo ampliaram extraordinariamente sua fé e poder espiritual entretanto para que se mantivesse consciente de sua humanidade limitada e se preservasse humilde uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta sua glória deveria estar sempre e somente no Deus de toda graça 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 Muitas são as conjecturas e especulações acerca da natureza desse espinho na carne que afligia permanentemente a pessoa do apóstolo e o fazia se sentir fraco e humilhado Paulo no entanto jamais foi claro sobre isso nas escrituras nem seus discípulos e amigos para Lutero se tratava das constantes perseguições especialmente por parte dos judeus seus próprios irmãos aos quais Paulo dedicava tanto amor Romanos capítulo 9 versículo 3 de fato nos textos hebraicos do antigo testamento o termo espinhos pode significar também inimigos números capítulo 33 versículo 53 juízes capítulo 23 versículo 13 por outro lado esse fora o espinho na carne do próprio Lutero em sua luta pela reforma Paulo teve muitos sofrimentos físicos padeceu de malária Gálatas capítulo 4 versículo 13 de uma doença que muito lhe prejudicar a visão Gálatas capítulo 4 versículo 15 e de fortes enxaquecas isso sem falar de todas as lutas espirituais e psicológicas que um servo de Deus da estatura de Paulo certamente enfrentou assim como Jesus no Getsemane Paulo insistiu com Deus para que o livrasse daquele tormento entretanto o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo com graça e poder é assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra não destruindo ou retirando o mal que nos aflinge e enfraquece mas transformando nosso sofrimento em motivo de fé crescimento espiritual e testemunho da sua graça e amor eterno Paulo havia aprendido a desfrutar da graça do Senhor mesmo em meio aos sofrimentos fraquezas e lutas dessa vida por isso usou expressões que tinham a ver com a glória de Deus em hebraico Shekinah pousando sobre o templo João capítulo 1 versículo 14 Apocalipse capítulo 7 versículo 15 o termo repouse em grego episquense tem o sentido de fazer de fazer seu tabernáculo Paulo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento aceitou sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus lhe oferecia substituiu sua fraqueza humana pelo poder de Cristo a arrogância natural pela humildade que deriva de uma fé inabalável no amor e na graça de Deus Paulo chegou ao estágio de sentir-se feliz nas experiências angustiantes sem ser masoquista por meio da certeza fé de que todas as coisas contribuem de alguma forma para seu bem e o tornavam ainda mais forte no Senhor Romanos capítulo 8 versículo 28 João capítulo 15 versículo 5 Filipenses capítulo 4 versículo 13 os superapóstolos assim chamados irônica e literalmente por Paulo caluniavam o apóstolo do Senhor alegando que ele usava as arrecadações em favor dos cristãos pobres de Jerusalém em seu benefício pessoal e por isso não precisava ser pesado as igrejas onde ministravam na verdade entretanto esses falsos cristãos é que fraudavam tanto a teologia bíblica quanto a prática moral Paulo se submeteu a loucura de ter que apresentar suas credenciais apostólicas e defender sua própria pessoa e ministério não para manter seu prestígio elevado e reputação ilibada perante os cristãos de Corinto mas especialmente por causa do nome do Senhor é diante de Deus que ele se levanta pois sua posição está na pessoa e na obra de Cristo longe de ser egoísta ocêntrico sua preocupação está em cooperar com o crescimento espiritual dos irmãos em Cristo essa é a principal finalidade de sua vida e ministério Capítulo 13 Exercer a autocrítica cristã Esta será a terceira vez que eu vou visitar-vos sendo assim toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez agora estando ausente volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que quando retornar com certeza não os pouparei visto que estáis exigindo que apresente uma prova de Cristo de que Cristo fala por meu intermédio ele não é fraco ao lidar convosco mas sim poderoso entre vós porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza ele vive e isso pelo poder de Deus semelhantemente somos fracos nele mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir examinar e portanto a vós mesmos a fim de verificar se estáis realmente na fé provai a vós mesmos ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós a não ser que já estejais reprovados mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum não para que os outros observem que temos sido aprovados mas para que façais o que é correto embora pareça que tenhamos falhado por quanto nada podemos fazer contra a verdade mas somente a favor dela pois nos alegramos quando somos enfraquecidos e vós sois fortalecidos rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo por esse motivo escrevo essas palavras estando ausente para que quando eu estiver convosco pessoalmente não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los sem mais irmãos despesso-me de vós procurai agir com maturidade tende bom ânimo encorajai-vos mutuamente tende um só pensamento principal e vivei em harmonia e o Deus de todo amor e paz estará convosco saudai-vos uns aos outros com um beijo santo todos os santos vos enviam saudações a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vossos comentário do capítulo 13 Paulo adverte que não hesitará em tomar duras medidas disciplinares contra aqueles que se declarando cristãos insistem em se manter rebeldes à palavra de Deus e cita Deuteronômio capítulo 19 versículo 15 para ordenar-lhes que restabeleçam a ordem na igreja essa rebeldia contra as palavras de Paulo é uma afronta à pessoa de Cristo que o nomeou seu apóstolo a autoridade do apóstolo é a mesma autoridade do seu mestre e quem quiser se opor a Paulo contanto com sua suposta fraqueza e insegurança descobrirá que Cristo é Deus falando por meio do seu apóstolo e que ele não é fraco mas poderoso e justo Filipenses capítulo 2 versículo 8 Romanos capítulo 1 versículo 4 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 em vez de se entregarem as exigências e reivindicações imaturas e perversas influenciados pelos falsos apóstolos os cristãos são encorajados a examinar suas próprias consciências e avaliarem suas atitudes para com Deus em relação aos seus semelhantes e àqueles que lealmente doam suas vidas em favor do ministério o termo examinai em grego original peirazo significa testar avaliar o quanto estamos sendo dignos de nossa convocação para sermos cristãos segundo Tessalonicenses capítulo 1 versículo 11 e 12 o cristão que realmente procura viver o evangelho e portanto estar firme na fé tem prazer em favorecer a ação do Espírito Santo na produção do seu fruto Gálatas capítulo 5 versículo 22 Paulo usa ainda a expressão provai no original grego dokimazo que era usado quando alguém precisava confirmar ou testar o valor e a autenticidade de uma moeda alguns falsários fabricavam moedas de chumbo com a estampa das moedas de prata no entanto quando eram jogadas sobre o mármore o som que produziam na colisão contra a pedra logo denunciava a moeda falsa assim o crente demonstra sua verdadeira fé especialmente quando sob provações Paulo não pede muito seguindo o pensamento grego apela para a simples e definitiva expressão da verdade sendo assim é impossível exercer a plena autoridade apostólica de uma maneira que não tenha a verdade como fundamento portanto se a verdade que é Cristo for reconhecida pelos cristãos até sua chegada em Corinto não mais haverá necessidade de constrangimentos e correções disciplinares pois a própria igreja se submeterá ao Espírito Santo e voltará ao bom senso cristão Paulo não se importava em sacrificar-se desde que isso contribuísse para o aperfeiçoamento espiritual dos seus filhos na fé os cristãos de Corinto eram fortes pois haviam sido abençoados com toda a graça e dons espirituais no entanto estavam confusos rudibriados por falsos líderes cristãos e suas doutrinas espúrias e não exercitavam seus dons com altruísmo e dedicação necessitando portanto de aperfeiçoamento ou seja use preparação das virtudes espirituais para vencer os dias de luta e aflição esse preparo espiritual se adquire somente pela experiência sincera dedicada e perseverante em Cristo segundo Timóteo capítulo 2 versículo 15 a partir daqui a bênção apostólica ou trinitária passa a ser uma tradição do culto cristão em todo o mundo a graça de Cristo nos revela o amor do Pai que por sua vez nos concede o selo o direito legal para sermos filhos de Deus João capítulo 1 versículo 12 por intermédio do Espírito Santo que produz comunhão fraternal entre os filhos de Deus em todos os povos línguas e culturas a Santa Trindade é um mistério conhecido como verdadeiro não por meio de qualquer teorização lógica ou filosófica mas simplesmente mediante a própria experiência cristã dos santos apóstolos e discípulos por meio do qual o ser humano é alcançado pela graça salvadora e transformadora do Cristo ressurreto reconhecendo o amor e o perdão de Deus Pai e consagrando sua vida aos cuidados do Espírito Santo procurando viver em comunhão com as três pessoas do único poderoso e eterno Deus Amém nós terminamos aqui a leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que o Deus de toda consolação de toda misericórdia nos alcance com poder e com graça tirando da nossa vida tudo aquilo que nos desvia dos caminhos do Senhor todo pensamento negativo toda ignorância toda arrogância toda falta de humildade sejam execrados eliminados das nossas vidas para que isso não seja obstáculo entre a nossa comunhão com Deus que Deus nos ajude que Deus nos dê livramento que o Senhor nos livre de toda a influência do maligno que todos os dardos do maligno sejam eliminados anulados que eles não alcancem as nossas vidas que Deus nos abençoe e nos dê a graça da fé da esperança e da paz em Cristo Jesus Amém